Sou pé-mulher De pé-caba, chupelo Reencarnação Da princesa total Eu sou mafinho Lá das minas do Salomão Esparram em mim Lua cheia a sobrir O mulherão Para agradecer a minha decisão Viu assim A conta certa treva o meu sol Rocão de lenha Lá das minas do Salomão Sua coisa tenta se provar como a lua Lá das minas do Salomão 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 Pra não ficar Como Verde ou fugir Louro Surte e peca Tenho o pé Sou avatar Fodo Surte e faltar Louro Princesa, tu Ter o pé Pra não ficar Bobo Verde ou fugir Louro Surte e peca Tenho o pé Sou avatar Fodo Surte e faltar Louro Princesa, tu Te humer Louro 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 Um descanso e voler Aplausos 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 Aplausos